É tempo de acordar e ver nossos conceitos É tempo de acordar e ver nossos conceitos Já deu pra se ligar, somos todos parte do mesmo E corrente que permanece unida, se fortalece unida Eu já ouvi no grito dos trovões lá do céu A tempestade já já está aí e a todo mundo vai molhar O homem bom e o mal, uma hora vão sucumbir à natureza A maior guerra já começou, é contra nossa própria imprudência Desgarrados estamos do amor, quando nos segregamos do corpo Quando celebramos a queda de um irmão É tempo de acordar e ver nossos conceitos É tempo de acordar e ver nossos conceitos Já deu pra se ligar, somos todos parte do mesmo E corrente que permanece unida, se fortalece unida O mar que nos banha, sangra na surdez do descaço Não vivemos como irmãos, não temos paz com a natureza Tanto tempo de decredação, de escravidão, de segregação Tanto tempo colhendo, explorando, tirando, sem plantar nada Chegamos e tudo estava feito Tomamos como se fosse nosso O mar, a terra e tudo que nela está Buscamos em nós diferenças Motivos pra nos separar Razões pra brigar Guerra sem sentido Só existem dois tipos de pessoas A quer do bem, a quer do mal Só existem dois tipos de pessoas A quer do bem, a que escolhe o mal Desgarrados estamos do amor Quando nos segregamos do corpo Quando nos celebramos A quer da de um irmão Só existem dois tipos de pessoas A quer do bem, a quer do mal Só existem dois tipos de pessoas A quer do bem, a que escolhe o mal É tempo de acordar Rever nossos conceitos É tempo de acordar Quebrar os preconceitos Já deu pra se ligar Somos todos parte do mesmo E corrente que permanece unida Se fortalece unida Toda corrente que permanece unida Se fortalece unida União fortalece a união União fortalece a união União fortalece a união União fortalece a união Um, dois, um, dois Dois Gratine Uma, dois, um, dois Deixam fortalece a união Deixam fortalece a união com paciça um